Tudo bem? Tudo bem? Quando é que está isso aí? É bom isso? E porquê que está vendendo a chuva? É? Sim, mas porquê que está vendendo a chuva? É essa hora por cima. Tens mais ou é só esse? Tem mais. Tens mais? Está onde? Está aqui perto? Sim. Vai me fazer a quanto? 60 a 60. Qual de 60? Aqui. Não, qual vai fazer de 60? Essa aqui. Esse é de 80? Vai me fazer a 60. E este? 30. Total de quando é que dá? Porquê que tens de ficar na chuva? Não tinha que estar em casa? Hã? Criança quer comer. Criança quer comer? Ah, então por isso estás aqui? Tu vais dar desconto se você quiser ajudar. Aceita para o Guiva. Se eu comprar tudo, quanto é que dá? Para você ir para casa? Quero as tudo aqui. Quanto é que dá? 110. 110. 240. 240? Tudo? E os outros? Com 4. Com os 4 vai dar quanto? Eu quero 420. Eu quero 420. Quanto? Eu quero 420. 420. 420. Desculpa. Está bem. Faz rápido cada chuva. São mais 4, né? Estes são de 60. Põe lá. Acho que vou ficar com resfriado. Seu taxibag enche todo ele. De quiabo. 400. Com chuva, sem sofrer. Vem ficar aqui. É por causa de criado. Eu tenho por causa de comer. Ah, não tens marido? Não. Vives sozinha? Não. Estás a batalhar por rodovilho, né? Sim. Parabéns por isso, então. Obrigado por fazer os descontos. Dava 460, né? Então, eu vou dar 500 metros de caixa por tudo. Tá bom? Cuidado. Ah, sim. Vais poder ir para casa? Sim. Ou não? Ah, estou quase. Eu vou dar 500 metros de caixa por tudo. Tá aqui. Tens troco? Não. Não tens troco? Jura que não tens troco? Não tenho, sério. Não tens troco? Nem troco para não tens. Não, como vai ser? É para ir embora para deixar? É? Mas eu arrancou, vai para comprar coisa. Eu vou comprar o quê com essa chuva aqui? Ninguém está na rua. Só está você aqui. Está aqui tua coisa. Quero ir embora. Se tu não dá é apanhar troco. Ah, não. Ah, que quere. Não. Não. Se não dá é encontrar, vai apanhar lá. Não vai fazer nem ter. Sim. Está aqui tua coisa. Estou aí. Não. Leva tua mercadoria. Leva tua mercadoria. Por quê? Deixa ele pedir. Oh, se tu não tais a ter troco. Desai. É que está em choveiro. Eu quero ir embora. Não, mamãe. Estou a pedir. Vai te ajudar hoje? Não. Vais conseguir o sete para casa? Sim. Está bem. Leva todo o mil para você. É verdade, mamãe. Estás feliz agora? Estou muito. Sério? Não parece pela tua cara fresca. Não, mamãe. Sério? Sério. Sério, mamãe. Já vai de aí para casa? Sim. De verdade. Estou muito obrigada. De nada. Deus te abençoe. Você também. A gente está feliz. Está chegando embora de verdade. Não é para ficar mais. Tchau. 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 Oi. Vou devolver a mercadoria para você voltar a vender amanhã. Mas eu estou abdindo para tu ir para casa. Está aqui. Obrigado a todos vocês que acompanham e compartilham os nossos conteúdos. Continuamos focados num Moçambique melhor. Desejamos festas felizes e um próspero ano novo. Tchau. Tchau.